E aí pessoal, tô de volta com mais uma das perguntas que aparecem na prova do DETRAN. Então, se você tá tirando sua primeira habilitação e ainda não fez ou reprovou na prova teórica, se liga que eu tenho mais uma dica importante da prova pra você. Fala pessoal, sou Adriano, instrutor de trânsito desde 2008 e esse é o Blitz da Prova. Hoje eu tenho mais uma das perguntas que aparecem na prova do DETRAN. Então, anota aí. O assunto de hoje é legislação de trânsito, mas precisamente normas gerais de circulação e conduta lombada. Antes da gente pra pergunta de prova, o que você precisa saber é a seguinte informação. Esse obstáculo tão comum deve ser respeitado e sobretudo transposto da maneira correta para que o conforto dos passageiros e a boa conservação do veículo sejam observados. O modo correto pra passar numa lombada é abordá-la com o carro alinhado transversalmente ao obstáculo com as duas rodas dianteiras tocando a lombada simultaneamente. Agora que você tem essa informação, vamos lá pra pergunta de prova. E ela pode aparecer da seguinte forma. O condutor, ao aproximar-se de uma lombada, deve reduzir a velocidade e ultrapassá-la. Alternativa A fala, virando a direção para a direita. Alternativa B, virando a direção para a direita e depois para a esquerda. Alternativa C, alinhado em frente. Ou alternativa D, virando a direção para a esquerda. Então, a alternativa correta aqui é a letra C. O condutor, ao aproximar-se de uma lombada, deve reduzir a velocidade e ultrapassá-la alinhado em frente. Se você gostou, já deixa seu like, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo. Esse é o Blitz da prova. Tudo o que você precisa saber, vai se dar bem na prova do Detran. Até a próxima aula. Transcrição e Legendas Pedro Negri